Nós vamos fazer tudo de três modos, da cama até a lama. Bem feito, bonito e vamos arrepiar. Abre a mão um pouquinho assim, mais ou menos em cima da perna do vizinho. Da vizinha e não olha para o lado e pergunta se dá licença. Ninguém diz isso aqui não, mas aqui é o segredo. Então você faz o seguinte, vamos fazer tudo bem feito, bonito, aperta na perna e diz assim, vamos arrepiar. Aperta aqui, Fábio, quer ver? Aperta aqui você. Até a bunda é pegada. Mas eu estou apaixonado por você isso aqui. Aplausos, né?